Foges de mim Foges de mim Foges de mim Encontrei sem um carinho O alerrante no caminho Agresto e triste sem fim Falta aos meus braços Aos meus afetos reais E verás que nunca mais Nunca mais Foges de mim Foges de mim Se a tua for de vontade Eu trajo um sangue Outra fé de volta Foges de mim Porque sou eu Sou eu E se és mais feliz sozinho E só te vejo esforço Foge de mim Para onde eu nunca te vejo Foge que Deus te proteja E ao meu desgosto de fim E se algum dia Te encontrarás sem um carinho O alerrante no caminho Agresto e triste sem fim Volta aos meus braços Aos meus afetos reais E verás que nunca mais Nunca mais Foges de mim Volta aos meus braços Aos meus afetos reais E verás que nunca mais Foges de mim Nunca mais Foges de mim